Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William e hoje vou mostrar para vocês como fazer esta belezura desse gratin de batata. E o gratin mais conhecido aqui em português como gratinado, que é umas batatas em chips cozidas no molho bechamel e depois gratinadas no forno. Para você aprender a fazer esse gratin maravilhoso de batatas, não desgrude a cara da tela, assista até o final para você ver o passo a passo dessa receita maravilhosa, super simples e super rápida que você vai aprender aqui no nosso canal. E desde já não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhuma de nossas receitas, beleza? Então vem com a gente! Pessoal, vamos começar nossa receita. Primeiramente, a gente vai descascar as batatas. Você pode usar batata normal, essa aqui é uma batata inglesa, você pode usar asterix da sua preferência. A gente vai descascar então. Então, nossas batatas já estão lavadinhas e bem descascadas. Agora a gente vai cortar. O gratin, ele precisa de umas lâminas bem fininhas de batata. Então, existem duas maneiras. Ou a gente vai cortar na faca, ou a gente vai usar o processador. Vou mostrar os dois jeitos aqui. O resultado geralmente é bem parecido. Essa é a espessura da batata que a gente precisa, porque ela tem que ter uma estruturazinha, né? Ela não pode ficar totalmente quebradiça e desintegrando. E ela também não pode ser muito grossa, porque vai ser em lâminas. Então, você pode cortar na mão, né? Como eu já mostrei. Sempre protegendo os dedos, né? E esse é o nosso corte na mão. Agora a gente vai cortar algumas aqui no processador, que é muito mais rápido. E o corte geralmente fica padrão também. Vamos lá. Então, é bem mais rápido, né? Cortar no processador. E o corte fica padrão, do jeito que a gente precisa. Então, nossas batatas. Já estão todas cortadas. Agora a gente vai começar a segunda etapa do nosso gratin de batata. Ou nosso gratinado de batata. Que é uma receita que vale muito a pena fazer. Que é muito fácil. Tem muito sabor. E você vai impressionar aí. Na hora que apresentar esse resultado. Então, batatinhas já cortadas. Ok? Agora a gente vai fazer o molho. Vocês podem fazer o molho bechamel. Que é uma base desse gratin. Ou a gente pode fazer igual a gente vai fazer hoje. Que eu vou usar leite e creme de leite. Saborizado, né? Eu estou usando aqui uma cebola piquê. Que é uma cebola com cravos da Índia. Uma folhinha de louro aqui no meio. Vou usar também noz moscada. Para dar um saborzinho. Vou ralar na hora ali. Sal e pimenta do reino. Então pessoal, agora a gente vai cozinhar a nossa batata. Ela não pode ir crua para gratinar. Porque no processo do forno vai ser só para gratinar ela mesmo. A gente vai cozinhar antes aqui na nossa mistura de creme e leite. Então vamos lá para o fogão. Começar o nosso molho. Primeiro a gente vai colocar o leite. O creme de leite. Eu estou utilizando aqui o creme de leite fresco. Se você não tiver o creme de leite fresco, pode usar o creme de leite de caixinha. Só lembrando, não deixe ferver. Sempre fogo baixo. Porque ela cozinha mesmo assim. Vou colocar a nossa cebola piquê. Para quem não sabe cebola piquê, eu já expliquei ali. É uma cebola com cravo da Índia. Uma folhinha de louro no meio. Vai dar muito sabor aqui. É a base do creme do molho bechamel. Vou colocar sal e pimenta do reino. Sal e a gosto. Pimenta do reino também. Dá uma refrescância, uma ardência. A gente vai misturar um pouquinho. E já vai colocar as nossas batatas já fatiadas. O ideal é fazer uma panela um pouco mais larga, né? Para que as batatas todas fiquem no molho. Para se cozinhar por igual. Pessoal, lembrando mais uma vez. Deixe ela cozinhar em fogo baixo, tá? Isso ajuda a não talhar o leite. E cozinhando lentamente ali. Vai soltar o sabor da cebola piquê. E vai ficar legal. Agora eu vou colocar por último. A nossa noz moscada. A gente rala ela na hora aqui. Isso também vai dar um sabor muito especial aqui. Nesse nosso molho. Então basicamente. Esse aqui é um molho bechamel. Utilizei o creme de leite. Mas você pode fazer no método convencional. Que é um roux. Com manteiga e farinha. Leite saborizado. Vai acrescentando leite. Pega um fouet. E vai cozinhando aí essa mistura de leite. Farinha. E a manteiga. Até chegar no ponto que você deseja. Então agora a gente vai deixar a cozinha aqui. Mais ou menos aí 15 minutos. Fogo baixo. As batatas já estão cortadas bem fininhas. Então isso ajuda a cozinhar mais rápido. Beleza? Então pessoal. Vou mostrar pra vocês agora. Como está a consistência do nosso molho. A batata já soltou um pouco do amido dela. E já reduziu também essa nossa mistura. Esse nosso molho. Então dá uma olhada pra você ver. Que ele já engrossou. Ele já engrossou bem. E está com uma consistência. Está com uma consistência bem mais cremosa. E essa é a base de qualquer gratin ou qualquer gratinado que você quiser fazer. Pode fazer de couve-flor, de brócolis, de batata doce, de mandioquinha, de folhas, de ora pronóvis, de qualquer legumes aí que você quiser fazer. Cozinhe ele antes no molho bechamel ou essa mistura que a gente fez. Depois leve ao forno somente pra gratinar. Então daqui a pouco a gente já vai levar pro forno. Vamos apresentar quase no jeito aqui as nossas batatas. Então, a nossa batata já cozinhou. Nosso molho já ganhou aquela consistência bem cremosa. A batata liberou o amido. Isso ajudou também na hora de reduzir o molho ela ganhou um pouco de consistência. Agora a gente vai tirar aquela cebola piquê. Ela já fez a função dela que foi passar sabor e aroma pra esse nosso molho. Cebola, cravo da índia e louro, não se esqueçam. Agora a gente vai usar aqui um refratário. Não muito grande, porque o ideal dela é ela ficar bem cobertinha aqui, tá? Pra gratinar. Se for um refratário muito grande, não vai ficar legal a tua receita. Então, essa receita aqui dá pra duas, três pessoas tranquilamente. A gente tá usando aqui quatro batatas médias. Então, agora é só transferir. Você pode perceber que as batatas não perderam o formato. Elas continuam no formato de chips. Talvez se tivesse cortado mais fino, na hora que ela cozinha, ela teria se desmanchado. Então, é só transferir aqui pro nosso Marinex. Pessoal, um outro detalhe, por ter cozinhado em fogo baixo, ela não grudou aqui. Se você tivesse cozinhado em fogo alto, você pode ir lá no fundo da sua panela que elas vão ficar grudadas aqui. Então, uma dica aí básica, fogo baixo e de vez em quando dá uma mexidinha nela. Beleza? Agora, a gente vai usar o ingrediente que vai trazer aquela cor fantástica pro nosso gratin, que é o queijo parmesão. Tá raladinho aqui na hora. Não tem muito segredo. O queijo parmesão é excelente pra gratinar. Então, está pronto aqui para ir para o forno. O meu forno aqui é um forno elétrico. Ele tem a função grill. Isso facilita muito na hora de gratinar. Se o seu forno não tiver essa função grill, deixa um pouquinho mais, tá? Deixa ele mais longe um pouquinho da chama, pra não correr o risco de queimar embaixo. E ele vai gratinar também. Então, vamos lá pro forno. E aí Então pessoal, já está pronto aqui o nosso gratin ele já ficou bem gratinado a cor dele está maravilhosa ele está com uma casquinha aqui, que é tudo que a gente queria tudo que a gente planejava então agora a gente vai cortar servir e ver como ficou esse prato maravilhoso e garanto que você vai fazer aí na sua casa que fica muito bom e é muito fácil de fazer beleza? e aí e aí e aí Então pessoal, olha a cor que ficou O nosso gratin Ficou completamente gratinado Com uma crostinha maravilhosa do parmesão Agora a gente vai experimentar Chegou aquela hora mais gostosa do vídeo A gente vai experimentar E ver como é que ficou É só pelo aroma e pela cor A gente já sabe que ficou maravilhoso Vamos lá Hummm Ficou maravilhoso O sabor do molho de bechamel O sabor da noz moscada O sabor daquela cebola pequena Fez toda a diferença Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Para quem gostou, deixa aquele like Quem não é inscrito ainda, não se esqueça de escrever Se fizer esse gratin maravilhoso Não esqueça de nos marcar aqui nas redes sociais Que vão estar inscritas bem aqui E nos acompanhe sempre aqui no nosso canal E não perca nem o vídeo Do que estamos postando semanalmente Um obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.